Tô com algodão nos pés, meus pezinhos são bem gordinhos Tô aqui fazendo a unha, tô fazendo, tirando a cutícula, precisando né gente Aqui tá minha termoseira, gente, ela tá bem sujinha, acabei de depilar também Começando mais um vlog, gente, mostrei pra vocês, tô aqui fazendo a unha E eu prendi o cabelo, como vocês sabem, eu fiz luzes no cabelo, né, ficou muito ressecado Então eu passei bastante creme e deixei, desde ontem, lavei e deixei pra ficar bem, bem macinho E é isso, eu vou fazer a sobrancelha também que tá precisando, esse aqui é o algodão Tô precisando de fazer a sobrancelha, não sei se dá pra ver, tá com muito cabelo aqui E é isso gente, hoje é o dia, sexta-feira, praticamente o dia que inicia o carnaval Eu não sei o que nós vamos fazer hoje, provavelmente eu vou trabalhar no meu Uber Eats Né, talvez eu vou trabalhar até 11 horas da noite, não sei O que nós vamos fazer, se nós vamos passear, não sei ainda, tá Então é isso, eu vou terminar de fazer a unha aqui, depois eu filmo mais coisas pra vocês Oi gente, começando mais um vlog, tô aqui assistindo TV Ontem eu mostrei pra vocês um pouquinho de eu fazer um sanduíche E hoje, sábado, hoje é o dia do carnaval, tô aqui assistindo TV Só que pra vocês aqui, tá passando aqui o... O carnaval aqui de BH Não sei pra onde nós vamos, depois do almoço, talvez eu vou... Tô fazendo o almoço ali E depois do almoço nós vamos sair pra algum lugar, um bloquinho Eu vou me fantasiar, o Arthur vai fantasiar de Homem-Aranha Esse aqui é o Sonic, né? Você vai levar o Sonic também? Não, não, que eu vou ficar abraçada com ele, eu tô com meu chiclete, eu já guardei o chiclete Isso, aí mais tarde eu mostro pra vocês, a gente indo pro carnaval Porque agora eu vou terminar de fazer o almoço aqui E arrumar umas coisas aqui Começando mais um vlog com vocês, gente Acabou que ontem nós não saímos Falei que eu ia só baixar a TV aqui Procurar o controle Falamos que ia num bloquinho de carnaval, né? Acabou que não deu pra gente sair E... É o que acontece, agora são nove da manhã, estamos indo ao clube Vamos ver se a gente faz alguma coisa no clube Porque lá sempre tem alguma coisinha de carnaval Aí eu vou tentar mostrar um pouquinho lá pra vocês, ok? Então bora lá, que eu já tô super atrasada Acabei de arrumar as coisas aqui A gente leva tudo nessa sacola aqui Eu fritei uns quebizinhos pra gente levar pra comer de tira gosto Vamos almoçar, a gente vai almoçar no clube mesmo Tô levando copinho, boné Tô levando um monte de coisa aqui E tô levando a minha caixa Acho que a caixa o Teteco já colocou no carro Deixa eu ver aqui E você já colocou a caixa lá no carro Chegando lá no clube eu mostro mais coisas pra você Então agora bora pra lá Fala aqui pro pessoal Gente, estamos indo pro clube, né Arthur? Cadê a sua roupa do Homem Aranha? O pessoal aqui do Youtube quer ver Do lado de cá, ó Porque aqui você vai sair na rua Não dá pra ver não? Vê do lado de cá? Aqui, ó Ó, Arthur vestido de Homem Aranha O Teteco tá ali, gente, olhando o carro Nós estamos no posto de gasolina Estamos abastecendo Pra gente poder ir Vamos passar no supermercado no Vileforte Que eu preciso de comprar pão Porque talvez eu vou abrir hoje O... A minha hamburgueria, né? No Uber Eats Aí, então, o que eu vou fazer? Se não der pra me filmar lá no Vileforte Eu vou filmar já no clube pra vocês E mostra um pouquinho Vai ser bem rapidinho E aí, então, o que eu vou fazer? E aí, então, o que eu vou fazer? E aí, então, o que eu vou fazer? Pois é, gente Acabei de chegar do clube Nem tive tempo de tomar banho ainda Foi bem rapidinho Eu pensei que ia ter algum bloquinho de carnaval Alguma coisa lá no clube Só que desse ano não vai ter Eles falaram lá Tiveram um probleminha lá Que não teve como fazer Mas foi bem rapidinho O Arthur nadou Brincou até Nós aproveitamos Fiquei tomando minha cervejinha Comendo tira gosto Foi muito bacana Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo E se inscreverem no canal Pra quem não é inscrito E aí, então, o que eu vou fazer? E aí, então, o que eu vou fazer?